Dia 1º de abril é considerado o que? O dia da mentira. Você que tá em casa me acompanhando tem o hábito de mentir? Tem gente que fala, é uma mentirinha boba, né? Não tem problema, pode contar que não vai dar em nada. Essas mentirinhas bobas somadas, segundo uma pesquisa, mostram o seguinte, pessoal. Cada brasileiro, cada pessoa mente, em média, 200 vezes ao dia. Aquela história, né? Mente que nem sente mais, né? Eu conheço um monte de gente que fica nessa historinha de uma mentirinha aqui, outra colá. E acho que não vai dar nada, viu? A gente convidou, pediu pra que a Priscila Andrade, a nossa repórter Priscila Andrade, fosse atrás de respostas pra essa pergunta. Por que que as pessoas mentem tanto? Vamos dar uma olhada. Ai, caramba! Ô, que horas são agora, hein? Ah, não, pera, é hora de dormir. Não, espera, é hora de trabalhar. Ah, não, mas eu não quero trabalhar, não, porque eu tô com preguiça. Eu, eu já sei o que eu vou fazer. Já que eu tenho, tenho trabalhado sempre, tenho feito tantas reportagens, eu tenho mais do que tempo suficiente pra descansar em casa. Vou ligar pro Casagrande aqui e vou convencer ele de que eu não vou trabalhar hoje. Alô? Alô? Casagrande, oi. Não, eu tô muito mal. Acordei mal hoje, eu não consigo nem falar. Eu tô perdendo a voz. Tá, tá difícil. Não, não, hoje eu não consigo trabalhar, não. É, a voz, a voz tá horrível, eu não consigo falar. Os entrevistados não vão nem me ouvir. É, 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 eu tenho atestado. Ai, eu preciso descansar mesmo. Obrigada, tá? Tchau. Ai, gente. Calma, também não é assim pra tanto, né? Imagina, é uma mentirinha só. Disse que tava mal. Mas será que uma mentirinha só não faz muita diferença? Será que você daí de casa também já usou de uma mentirinha branca pra tentar ganhar o dia, tentar descansar? O que o pessoal da rua deve achar disso? Quantas mentirinhas você conta por dia? Vamos descobrir? Uma mentira aqui, outra ali. Cotidianamente, o ser humano convive com falsas histórias e enganos. Às vezes, a tal mentirinha pode até parecer inofensiva. Às vezes, a gente dá uma mentirinha assim, olha, professora, cheguei atrasado, trazia a minha filha porque furou o pneu da moto. Aí, a professora fala, isso acontece, né, mãe? Aí, ela deixa a minha filha entrar na escola. Bom, por mais que, às vezes, a tal mentira possa parecer que não fará mal algum, o problema é que tem gente que se enrola toda pra sustentar a história. Oswaldo, Três minutos atrasado, o que que houve? Furou o pneu do carro, passei no posto de gasolina pra encher o pneu. Rodei com ele e murcho. Tu não tem carro, Oswaldo? Não, eu tava de bicicleta mesmo. Eu peguei um carro emprestado pra vir hoje pro trabalho. Foi carro ou bicicleta? Não, foi o carro. Eu comecei a sair de bicicleta, né, aí não deu. Aí, peguei um carro emprestado do meu amigo, que eu chopei longe da minha casa, aí eu tive que pegar o carro. Acabou furando o pneu na rodovia, eu tive que encostar e cheguei a atrasar três minutinhos. Só três minutinhos, eu posso chegar cinco. Oswaldo, posso anorregar, por favor? Para especialistas, a questão não são as pequenas inverdades, mas o que pode levar as pessoas a um quadro de compulsão de mentiras. Na verdade, a mentira é uma forma da gente conseguir sobreviver socialmente. Se a gente falasse sempre a verdade, a sobrevivência social, relacional, seria insustentável. Então, a mentira, ela faz parte do mecanismo de sociabilidade, de interação. Mas, ela tem que ter um limite. Segundo pesquisas, uma pessoa, digamos, normal, pode mentir por dia cerca de 200 vezes. Por outro lado, se há quem conte umas histórias cabeludas, há quem simplesmente não consiga mentir nem um centímetro. Quando a gente está com aquela visita, que não vai embora, não se toca. Aí, a visita finalmente se toca e fala, Ai, estou indo embora. O que você responde? Vai com Deus, que Deus te acompanhe, que você não volte nunca mais. Ah, não. Isso aí não é mentira. Você está sendo sincero aí, rapaz. Não tem jeito. Por onde vamos, encontramos alguém que lasca aquela mentira básica. E por vários motivos. Aqui, vemos claramente alguém que enrolou a nossa equipe. Mas tenho certeza, porque estava tímida. Cláudia? Cláudia, vem cá, amiga. Beijo. O que você está fazendo aqui no shopping? Estou passeando. É? Mas, Cláudia, me diz uma coisa. Está passeando, mas não é horário de trabalho, não, amiga? Na verdade, eu não estou passeando. Estou esperando uma amiga minha fazer entrevista. Morgana, você vai fazer entrevista? Não, minha amiga. Que amiga, Cláudia? A Amanda. Você não se cansa de mentir? Mostra ali, não tem ninguém. Você está sozinha, amiga. Gente, como é que pode? Não tem vergonha de ficar mentindo na minha cara, na minha presença. É sério. Diga uma coisa. Você se chama Cláudia? Não. Por que você me deixou acreditar que seu nome era Cláudia? Segunda mentira. É, pinta. Eu entrei na brincadeira também. O dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. É uma brincadeira e todo mundo já tentou, pelo menos, enganar uma vez um amigo, um parente, um chefe. Mas não esqueça, independentemente do tamanho da mentira, ela tem perna curta. Uma hora, a casa cai. E aí... Uai, mas aquela não é Priscila, repórter da SBT? Vou mandar mensagem para o Marcelo Casagrande. Oi, Marcelo. Bom dia. A repórter Priscila está trabalhando hoje porque ela está aqui no shopping. Essa Priscila Andrade é terrível. Você viu toda a história que ela contou para conseguir falar sobre a mentira, viu? E olha, vou falar que muitas vezes a arte imita a vida, a vida imita a arte, não necessariamente nessa ordem. Porque tem muita gente que se aproveita de bons momentos ou de momentos como ela mostrou no comecinho da reportagem para tentar dar um jeitinho, para tentar conseguir uma vantagem ou então para ficar descansando, como ela mesmo mostrou. Gente, mentir é perigoso. Inclusive, tem gente que é tão mentirosa que até uma mentira patológica. São chamados mitomaníacos. Sabia dessa? Pois é, mitomaníaco é a pessoa que tem viciado em mentira. Não consegue viver uma vida ali sem mentiras. Então, ela conta tantas mentiras que ela mesma acredita que aquela história é verdadeira, que aquela história realmente é algo real. Eu conheço algumas pessoas e te falo, viu? Já vivenciei e trabalhei com uma delas. É a coisa mais complicada do mundo trabalhar com mitomaníaco. Porque a pessoa tem tanta certeza daquela mentira que ele quer te convencer que aquilo é real. E muitas vezes você acaba caindo porque a pessoa ao longo da vida vai ali mentindo muito e se aperfeiçoa nisso, né? A mentira é muito complicada, você se enrola, aquela história que não tem fim depois, o enredo não consegue ser montado. Então, na dúvida, meu amigo, não minta, viu? Não minta para não ter problema, para não ter dificuldade. Seja no trabalho, seja na vida particular, no relacionamento, onde quer que você esteja, a verdade sempre prevalece, né?